Olá a todos, mais um vídeo de leituras lidas e aqui eu trago a vocês Almanac Tex número 55, certo? Publicação da editora Mythos Editora, preço de capa R$ 18,90 na época que foi lançado Só que eu ainda peguei na promoção, sempre vão atrás minha gente, de promoções de banco Olha quanto eu comprei aqui pela distribuidora, bem legal, certo? Comprei por R$ 8,00 e vou vender a R$ 5,00, certo? Edição de março de 2022 com duas histórias completas, Maverick Bunch e o Retorno do Desperado, certo? Aqui nós temos aqui, na primeira história de Maverick Bunch, com argumento de Carlo Moni, diálogos e roteiro de Pasquale Rujo A gente tem uma história bastante simples e direta, mas cheia de nuances, certo? Ideal para essas poucas páginas, são 80 páginas apenas, certo? Para Tex é tipo assim, um curta-metragem, certo? Então a gente tem uma história do Tex conhecendo aqui Adam Gunner Walker Que é uma espécie de matador de recompensas Sabe aqueles cartazes, tem até um editorial no começo do GB, mostrando assim Ah, procurado por chutar galinha, procurado por mijar no celeiro, certo? Aí tem a recompensa, pronto, esse cara vai atrás desses criminosos, certo? E aí ele vai contra Tex, certo? E os dois salvam juntos uma família que é atacada por esses caras do Maverick Bunch, certo? Lá, como o Tex é um gibi público, um gibi conservador, um gibi da família brasileira Eles conhecem aqui a filha e a mulher, certo? Do fazendeiro que eles salvam Mas assim, eles não fazem muita coisa Apenas não a entender, certo? Que a filha quer pegar o tal do Adam Walker, certo? Uma cena bastante singela E logo depois Tex e Walker vão até a cidade Para entregar os corpos dos caras que eram procurados E vão dar de cara com o grupo Maverick Bunch Eles escapam de uma emboscada rapidamente E aí se põem logo na trilha É uma história muito legal, velho Muito boa mesmo, certo? Cheia de, como eu disse, cheia de nuances Alguns momentos tensos E o Pasquale Rouge, no seu roteiro Soube criar bem o clima da história E os diálogos de Carlo Moni são muito bons Depois o Tex vai... O Tex não precisa descobrir nada O Tex já sabe de tudo Ele já sabe de tudo Antes que o Adam Walker fale para ele, certo? Sobre quem contratou o Adam Walker Para fazer o que E também toda a revelação que tem O leitor tem no final O Tex sabe mais do que o leitor, certo? E aí a gente tem o final Que é tiro para todo lado De uma maneira bastante legal Bastante faroeste de ser Já no último Gibi... Na última história, perdão O Retorno do Desperado Com o roteiro do Mauro Bozzelli, certo? E outra coisa A arte muito boa também do Fábio da Gata Muito da Gata, certo? Muito boa mesmo a arte do cara E aqui ele bota uns ventos A cidade está numa ventania E aqui o roteiro deixa isso bem evidente Naquele clima de duelo final na história Já indo para o Retorno do Desperado Nós temos o oposto Nós temos uma história que é enfadonha Uma história que é confusa Mauro Bozzelli tem 20 e poucas páginas 30 páginas para fazer uma história E ele não consegue fazer uma história simples É incrível, certo? Aqui mostra o governador Montales É um coadjuvante da história do Tex E aqui mostra o que aconteceu com a família dele A sua trilha de vingança Atrás de um tal de Salazar Tem toda uma cultura anti-revolucionária No meio do Gibi Que eu não vou entrar em detalhes Até porque eu sou um leigão Eu sou um ignorante Mas a história é muito enfadonha Quer botar muita coisa No final, a única coisa que se salva É que o Montales vai pegar a mulher do inimigo dele E essa é a pior vingança que o cara pode fazer Transformar ele em corno, certo? Muita boa história Uma história bem mequetrefe Mas que tem uma belíssima arte até De Mauísio Dotti, certo? Muito bom O cara é mestre nos detalhes E fica aí a diversão do Tex Para você apreciar em uma cagada Concordam, discordam Dê o que acharam nos comentários Se inscrevam no canal Aperte o sininho para as notificações Obrigado a todos pela paciência E saudações Beijo Obrigado.